Olá, muito boa noite a todos que estão com a gente pela Unimed Concórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira com mais uma edição do nosso Unimed para você. Eu e as nossas convidadas de hoje estão com a gente, então, grandes profissionais aqui de Concórdia que atuam nesse assunto com excelência, que é um assunto que nós vamos abrir hoje para você e também convidá-los a participar da nossa conversa, da nossa interação. O tema que nós escolhemos hoje para a nossa live, nesta semana de conscientização mundial do autismo. Esse é o tema de hoje, autismo. Algo tão comum e, por vezes, passa tão despercebido pelas pessoas, algo que a gente precisa falar mais sim, porque esse é o objetivo da conscientização, abrir os olhos, a mente, para que a gente possa ajudar as pessoas. Se você conhece um autista, se você tem na família ou se você é um deles, participe com a gente, faça parte, interaja, conta sua história para a gente, coloque para nós o seu depoimento e esteja conosco nesta noite. O programa Unimed para você começa agora com o foco em saúde e saúde de qualidade. Obrigada pela presença de todos. Bom, hoje nós estamos aqui com a Letícia Lorenzetti, que é essa moça de branco, linda, que profissional, que é fisioterapeuta. E também estamos aqui com a Eliane Mota, que é fonoaudióloga. Um trabalho multidisciplinar que vocês realizam na clínica que vocês representam e trabalham e gerenciam. Um trabalho que faz a diferença especialmente na vida de pessoas que vivem situações diferenciadas, como síndromes, transtornos e também algumas doenças raras, né? Diferenciadas. Bom, pessoal, o tema é autismo e a gente vai começar a conhecer essas profissionais e o tema a partir de agora. Nosso convite é que você fique nessa live e marque também as pessoas que você conhece. Nesta Semana Mundial de Conscientização, a gente viu meninas de muitas publicações, especialmente no Brasil, de grandes blogueiros, até mães, né? Que têm experiências em casa, com filhos autistas. E uma questão muito importante chama a nossa atenção, da socialização da informação. Por mais que a gente tenha muito acesso à informação, a gente não entende ainda o que é um autista. Por que eles são especiais, são diferentes ou não são diferentes? O que é esse transtorno que a gente ouve falar, ouviu falar, mas que por vezes a gente não conhece? Quero que vocês nos expliquem, então, com a experiência que vocês têm. Queremos agradecer primeiramente o convite, né? Para nós, assim, é um privilégio estar aqui falando de um assunto tão importante, né? Principalmente nessa semana, nesse mês de conscientização, né? Que foi dia 2, né? Escolhido pela ONU, uma data, assim, bem importante e marcante para as famílias, né? E para nós como profissionais. Primeiramente, eu acho que esse momento aqui serve não só apenas para os pais que têm um filho com o transtorno do espectro autista, mas também para os leigos, né? Para que esse olhar preconceituoso diminua, né? Para que se tenha mais compaixão, mais amor. Para que quando receba essa criança com o transtorno do espectro autista num restaurante, num ambiente, saiba como lidar, saiba reconhecer os sinais, né? E não julgue, não condene, né? Então, eu acho que é realmente um espaço importante aqui que vocês abriram para nós para falar de um assunto, assim, que a gente ama muito. Falar dessas crianças que são adoráveis, né? E de um transtorno que precisa realmente ser debatido, discutido e principalmente conhecido, né? Muito bem. Você, então, é a Eliane. Eliane, fonoaudióloga. Como fisioterapeuta também, lidar com o autismo é especial? Boa noite, então. Obrigada, né? Como a Eliane já comentou. A gente fica muito feliz de poder ter esse espaço para divulgar essa data e esse momento tão importante, né? Que é em relação ao autismo. Então, a fisioterapia, ela vai ajudar o autista em casos de crianças mais hipotônicas, né? Que são crianças mais molinhas, né? Como falando de uma maneira mais entendível. E também casos que exigem maior coordenação motora, crianças que alguns apresentam alguns déficits de marcha, então, trabalho de força muscular e tudo isso para que eles possam se desenvolver dentro de um desenvolvimento motor normal, como outras crianças, né? Ditas normais também. Muito bem. A gente começa a conhecer agora, identificar um pouquinho mais do autismo. Se você está gostando, comente para a gente se está bacana, se você está entendendo a nossa conversa aqui, porque a ideia é que você, principalmente você, tenha acesso a esse conhecimento que nós vamos receber nessa noite especial. Bom, entendemos um pouquinho, né, da questão do que é ser autista. Agora, eu gostaria, Eliane, que você nos explicasse o que acontece, por que existe o autismo, se há explicação, o que ele de fato é. Me explica, por favor. Sim. O transtorno do espectro autista, a gente não considera uma doença e a gente não considera uma síndrome. A gente considera um transtorno invasivo do desenvolvimento. Uma alteração comportamental, uma alteração neurológica, né? Que implica muitos fatores neurológicos. Então, envolve cérebro, estrutura, maturação, né? Então, diferente de, se a gente for comparar, né, para a gente ter uma noção do que é transtorno, a diferença da síndrome, no síndrome de Down você já olha e já vê as características físicas. Ah, aquela criança tem síndrome de Down, os olhinhos são mais puxadinhos, afastados, né? Tem mais umas questões físicas bem invisíveis. O autista não. Você olha para o autista, a pessoa que não conhece, que não convive, não percebe nenhuma diferença. Conforme você vai convivendo, você percebe algumas questões de comportamento que vai suspeitar de algo mais específico. Então, é um transtorno, é considerado um transtorno. Está mais claro para a gente. Bom, então vamos começar a nossa entrevista agora. Nós preparamos algumas perguntas com instrução das nossas convidadas, que conhecem o assunto, para facilitar o nosso entendimento e o seu de casa. Vamos à primeira pergunta, então, dessa noite. Apesar do autismo já ser conhecido há muito tempo, por que ainda há demora no diagnóstico, meninas? Realmente, apesar de muitas pessoas conhecerem o transtorno do espectro autista, tem formação do autismo, a bagagem histórica ser muito grande, mas a gente ainda percebe que há ainda realmente falta de conhecimento profundo do transtorno, por parte realmente da saúde. Clínicos, pediatras, psicólogos, ainda a gente percebe que eles estão baseados em conhecimentos muito antigos, sem fundamento científico. A gente percebe que alguns profissionais não conhecem o desenvolvimento infantil, pensando na linguagem, pensando nos aspectos cognitivos, habilidades sociais, o que cada criança precisa fazer em seu determinado tempo. Então, isso faz com que essa criança que chegue até um profissional que não tem esse conhecimento atualizado e profundo, não consiga perceber que aquela criança está apresentando sinais já precoces do transtorno do espectro autista. Outro fator também, a gente vê uma certa insegurança também do profissional em bater o martelo. Dizer que é do diagnóstico. Então, chega aquele pai com aquela suspeita e aí leva num neuro de uma instituição, leva num fono de outro lugar, leva num psicólogo de outro e nem sempre os três têm o mesmo conhecimento e aquela certeza para fechar e bater o martelo e diminuir essa ansiedade da família para iniciar logo o tratamento precoce. Por isso que a gente está aqui realmente falando muito da importância de suspeitou leve, vale a pena investigar. Então, no Brasil foi feita uma pesquisa que o tempo que a mãe leva entre a suspeita do diagnóstico até fechar esse diagnóstico, levam três anos. Nossa, três anos. Três anos. Três anos. É, porque acaba as informações vão se desencontrando de um profissional para outro, né? E nem sempre chega num consenso. Então, acaba dificultando mais esse diagnóstico e é um tempo que a família também acaba ficando numa angústia, né? Porque não sabe o que tem, não tem nome, não tem, né? E é claro que a gente acaba tratando, né, Eliane, os sintomas. Então, mesmo que demore para sair um diagnóstico, a gente vai estar tratando aquele sintoma que a criança tem para ela não perder esse tempo, né? Que ela pode... É isso mesmo. O que eu queria agregar aqui é que talvez, meninas, existe então essa falta de conhecimento. Por isso que há demora no diagnóstico. Mas talvez o Brasil ainda é um país diferente de outros mais desenvolvidos. Quanto à questão do autismo, a gente vê algumas mães comentando que em outras cidades há tratamentos especiais, né? Em outros países há um tratamento mais, talvez, mais público. Talvez ainda falta algo aqui para que o autismo seja ainda mais conhecido. É isso? Com certeza. Falta realmente a divulgação, né? Falta quebrar paradigmas, falta quebrar essa questão da família e do próprio profissional ter medo de traumatizar essa criança com um diagnóstico precoce. E acaba se demorando realmente para essa criança chegar até nós como profissional. Inclusive na clínica, né, Letícia? O que nos deixa mais felizes, assim, é que os casos estão chegando mais cedo para nós. Então os pediatras estão encaminhando, estão percebendo, né, alguns sinais e já encaminham para avaliação. Ou já com o diagnóstico fechado ou mesmo para uma avaliação mais específica, né, Eliane? Porque o, querendo ou não, o que fecha o diagnóstico do autismo é o parecer fonoaudiológico da psicóloga e também do neuropediatra. Então a gente tem crianças hoje na clínica que vieram para nós, assim, com um ano, um ano e dois meses, né? É um bom sinal porque eles vão ter um tempo maior de intervenção. Então os atrasos podem ser menores, né? Que bom então que já há, né, uma conscientização um pouquinho maior e eu creio que os diagnósticos vão ficar mais fáceis também com o passar dos anos. Bom, mas como que a gente pode, isso já é a segunda pergunta, como podemos suspeitar que uma criança pode ter autismo? Porque você falou que há um período, né, até se identificar, há três anos de percepção e tal. Mas existe um começo, existe uma desconfiança, são pequenos sinais que os pais pensam, mas o que está acontecendo com o meu filho? Por que ele é diferente dos outros? É assim? O que vocês podem nos agregar? Então, como tem vários sinais de alerta, né, para o autismo. O bebê, desde muito pequeno, ele já, no colo da mãe, no colo dos familiares, ele interage com o olhar, né, ou ele prefere ficar no colo. A criança, né, autista, não. Ele não vai te olhar nos olhos, geralmente, né, ele vai preferir ficar solto, né, no berço ou em algum ambiente que não seja o colo com o toque, né? E todas essas questões que envolvem o desenvolvimento, bem como a aquisição de gestos sociais, de dar um tchauzinho, de mandar beijo, eles, ou se vão fazer, nem todos fazem, né, não é que não fazem, mas, ou eles vão estar fazendo sem um sentido, né? Um atraso dessas aquisições. Isso. O desenvolvimento da fala, né, depois a Eliane também vai falar mais da questão da fala, mas também é um fator bem importante, né, que dá para perceber, que atrasa bastante a fala. E questões de interação com outras crianças, né, as brincadeiras, o brincar. O brincar, às vezes, não é simbólico, né, ele não sabe do que brincar com aquele brinquedo, a função do brinquedo. Não, na verdade, ele geralmente acaba batendo ou coloca na boca, não usa de forma funcional aquele brinquedo. Isso. E todas essas questões de interação social, né, acabam sendo dificultadas. Uma coisa também que a gente pode perceber no brincar é que eles acabam separando por cores, ou enfileirando objetos, ou tem apego maior por alguns objetos, aquela criança que não quer soltar e que se perde, aquilo fica irritada, né, então são todos esses sinais que podem identificar. Então, a gente já está falando da próxima pergunta, que são os principais sinais antes dos dois anos. Nós estamos falando de uma detecção, enfim, um diagnóstico de crianças mesmo. Eles são, eles recém eram bebês. São os primeiros sinais, são as primeiras reações. Eu noto que eles são mais independentes. Eles não são tão apegados aos pais, não conseguem oferecer, talvez, um olhar, um beijo, um abraço. Como é isso? É, algo bem marcante no autista, nos primeiros anos de vida, né, dentre essas características que a Letícia citou, eles não têm muita noção do perigo, né, então essa questão que você comentou de eles terem uma certa liberdade é por não ter essa noção do perigo. Então, eles são bem aventureiros, né, não têm medo, escalam lugares altos, né, atravessam a rua sem olhar para os lados, não têm essa noção que pode vir um carro, então é uma situação, assim, que exige muito o cuidado da família, né, são crianças normalmente bem irritadas, né, choram muito quando criança e a gente não sabe o porquê desse choro, né, e a fala, como a Letícia comentou, muitas vezes o autista, ele até começa a falar. Fala mamãe, papai, água, fala ai, au, au, aí do nada para. Aí a família já, opa, como assim, meu filho falava e não fala mais. Aí somado a essa questão, vem as particularidades, né, de pegar um brinquedo e ficar, ora, só numa bolinha. Uma rodinha de um carrinho. Só numa rodinha de um carrinho. E o brinquedo ali cheio de luzes, de novidades, de música, e a criança... Não explora. Não explora, né, na sua total funcionalidade. Interessa, né. Exatamente, não tem interesse mesmo, né, então são sinais muito importantes, que a família já pode perceber, né, a gente citou aqui uns 11 sinais. Se a criança apresentar metade desses, a gente já pode se preocupar e já procurar o especialista para uma avaliação. E o especialista seria quem, Eliane? Para fechar o diagnóstico de autismo, a gente precisa de três profissionais, né. O fono, né, no caso, a fonoaudiologia, precisa do neurologista, especialista em autismo de preferência, né, porque ele vai ter o conhecimento aprofundado e da psicologia. Então, o neuro não fecha sozinho, a fono não fecha sozinho. Por mais suspeitas que a gente tenha, a gente ainda coloca hipótese diagnóstica. Então, a gente junta esses três pareceres, todas as informações, o olhar desses três profissionais, e o neurologista vai bater o martelo e vai dizer que essa criança está dentro do espectro autista. Que é só um transtorno. Que é um transtorno. Mas que exige muita atenção. Olha só que bacana, pessoal, as meninas prepararam da clínica delas, que é a Reabilite, né, é assim que fala? Clínica de Reabilitação, que é parceira da Unimed. Os sinais, depois a gente vai postar para vocês aqui no Facebook e depois no Instagram também. Os sinais muito legal, bem ilustrativo, bem lúdico, né, e diz o seguinte, esses sinais que elas comentaram aqui. Hiperatividade ou muita passividade, choro ou risadas inadequadas, você pode ver que vai de um extremo ao outro, né? Não é só aquela criança que chora, mas pode ser aquela que dá muita risada. Olha que interessante. Dificuldade em lidar com alterações de rotina, alteração, ausência da fala, falta de consciência do perigo, né, como a Eliane colocou. Dificuldade de se relacionar com crianças da mesma idade, sensibilidade a alguns sons, apego a objetivos diferentes, brinca ou usa brinquedos de forma em comum. Exatamente o que elas explicaram. Então, a gente vai postar agora no decorrer das próximas horas para que vocês possam ter acesso e também buscar essa ajuda. Hoje nós temos aqui neurologistas em Concórdia, né, meninas, médicos. Mas você sabe, vocês têm conhecimento se nós temos aqui em Concórdia especialistas em autistas? Nós temos, nós temos, como a gente comentou, né, aqui em Concórdia a gente tem acesso a essas crianças de forma precoce, porque os neurologistas têm realmente percebido e têm esse acesso e esse conhecimento, né. Alguns casos é encaminhado para outras cidades mais vizinhas, mas normalmente aqui a gente conta com parcerias de neurologistas, sim, que nos encaminham de forma bem precoce. Então, a gente fica muito feliz por ter essa parceria, a gente tem um contato bem grande, bem intenso com essa equipe, pediatras, inclusive, que mandam para nós, quando tem dúvida, entra em contato, manda aparecer, né, suspeita. Vamos ver se a gente fecha, o que vocês acham. Então, a gente conta, sim, com uma equipe bem bacana. Ah, isso tranquiliza a gente, viu? Tranquiliza mesmo. Vamos, então, à próxima pergunta, meninas, deixa eu abrir aqui no meu celular e agora vocês vão ver também a pergunta que nós preparamos para vocês. Vamos lá. O autismo pode ser associado à deficiência intelectual? Deficiência intelectual, essa palavra assusta um pouquinho, né, esse termo assusta. E pode ser associado? Então, explica para a gente. Sim, cerca de 50% dos pacientes com diagnóstico de autismo vão ter associado à deficiência intelectual. Então, além do autismo, elas ainda vão ter dificuldades severas no convívio, na aquisição de conhecimento, né, na interação social e questões acadêmicas, né, e também coisas comuns, assim, do dia a dia, rotineiras, que elas não vão ter entendimento e condições de estar aprendendo, né. Então, o nível mental dessas crianças, né, ou desses pacientes, geralmente é bem inferior à sua idade real, né. Então, é uma coisa que agrava muito mais, né, o quadro do autista. Exatamente. Então, é bem importante que o profissional que vai avaliar essa criança faça avaliação. Então, perceba se ela só tem o transtorno do espectro autista ou se ela tem a deficiência intelectual associada. Mas, para fazer esse diagnóstico, se ela tem ou não, exige... São duas coisas separadas, mas que, você viu que ela comentou, 50% vem com a deficiência junto. Uma limitação cognitiva, como ela citou, realmente, para aprender as coisas de forma mais rápida. Então, essa criança, ela vai ter mais dificuldade, realmente, nessas situações que a gente comentou aqui. E quem vai fechar e dizer se tem a deficiência intelectual ou não, vai ser o psicólogo, com testes. A partir ali dos 5 anos e 2 meses, o DSM-5 já nos diz que é o manual, o protocolo da saúde, já diz que a gente já pode fazer os testes e verificar. Mas, até agora, pelo pouquinho que a gente já aprendeu, que já é de grande valia, a gente entende que, uma vez diagnosticado o autismo, é possível tratar e trabalhar com esses pacientes para que esse desenvolvimento mesmo, de uma forma diferente, aconteça. E a gente vê, inclusive, nas redes sociais, mães que contam histórias da evolução dos seus filhos. Quando há uma dedicação, simplesmente não é uma aceitação. Então, aceita, mas busca, se esforça para que aquilo sai do luto e vai para a luta. Muito bem! Menina, só elogios para vocês aqui no Facebook, hein? Parabéns! Vocês formam uma grande equipe, Eliane, Letícia e as demais. Vamos para a próxima pergunta. Toda pessoa com autismo vai desenvolver a fala? Essa é uma ansiedade bem grande por parte dos familiares e até compreensível, né? Quem não quer ouvir a voz do seu filho, quem não quer saber, de fato, o que ele está pensando, quem não quer ouvir algo, perguntar o que você fez na escola e lhe contar. Então, realmente, é uma ansiedade muito grande e também nossa, como profissional especificamente da fonoaudiologia, que é a área específica, especialista na fala. Mas a porcentagem, as estatísticas mostram que 25 a 30% das crianças com autismo não irão desenvolver a fala. Ou seja, elas não vão desenvolver a linguagem expressiva. Então, por quê? Por que que isso acontece, né? Existem alguns fatores que a gente pode estar considerando, né? Primeiramente, é o grau desse autismo, o nível desse autismo, né? É grave? É moderado? É leve? Então, a gente divide o autismo em níveis, né? Leve, moderado e grave, né? Então, isso conta muito. Se essa criança tem um autismo grave, o desenvolvimento da linguagem já é muito mais difícil, né? Outra questão é o diagnóstico precoce. Então, se uma criança chega para nós com 5 anos, 6 anos, olha o tempo que ela perdeu de estímulo. Então, quanto antes for diagnosticado, mais fácil essa linguagem vir. Tem deficiência mental associada? Como a Letícia explicou, se tem, é mais difícil também essa fala se desenvolver. E se tem transtorno da linguagem associado. Então, veja bem que essa criança com autismo, ela pode vir com outras questões associadas, que a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco também. Então, tudo isso precisa ser avaliado pela equipe e verificado para que também essas comorbidades sejam tratadas, né? E tem outros casos que a gente nem sabe o porquê. Mas, a gente pode estar trabalhando as questões de linguagem não verbal. A fonodiologia conta com técnicas muito eficazes. A comunicação suplementar alternativa, que é onde a criança pode usar um recurso através de figuras para apontar, mostrar. Ela não consegue verbalizar, ela tem vontade de comer uma fruta. Aí, não consigo falar, não tenho condição, mas eu sei o que eu quero. Aí, ali vai ter a figura que a fonodiologia vai ajudar aquela mãe, através de uma pasta, estruturar aquele material. E a criança ali, com muito treino, né? Explicando o que é, o simbolismo de cada figura, vai conseguir se comunicar. E a gente conta com muitas questões cerebrais que nos surpreendem. Tem casos na clínica que chegou que, quando chegou para nós, a criança não tinha nem intenção comunicativa. E começou a fazer conexões incríveis cerebrais, e essa criança começou a nomear as coisas. Então, o fato da sua filha, do seu filho, da pessoa que você conhece, não falar, não quer dizer que isso não vai acontecer totalmente, né? Vamos investir, vamos trabalhar, levam no profissional, que o profissional vai ajudar e vai dar dicas. Não é uma regra para todos, né? Eu não falar. Existem especialistas em algumas áreas, né? E o microfone para vocês hoje está sendo uma novidade, né? Para nós também. Normalmente, a gente não usa microfone com fio, mas hoje a gente está usando. Então, é mais difícil. Mas eu estou adorando conhecer tudo isso, né? E que bom que existem terapias e tratamentos para isso. E se houver a nossa conscientização em conhecer e ajudar as pessoas que talvez não tenham esse entendimento, nós consigamos levar as crianças mais cedo ao diagnóstico precoce e mais cedo a um tratamento e terapia. Bom, essa próxima pergunta agora é justamente sobre isso. Existem terapias ou tratamentos para o autismo? O que vocês prepararam, meninas? O que a gente pode agregar de informação para as pessoas em relação a isso? Sim. Felizmente, de uns 10 anos para cá, a gente conta, sim, com tratamento, com terapia, que é cientificamente aprovados. Então, a gente pode contar com terapias bem importantes que a gente percebe que há resultados. Entre elas tem o ABBA, que é um modelo, a gente não chama de método, porque método vem muito prontinho, né? E é uma receitinha para cada criança. E a gente sabe que cada autista tem as suas especificidades, as suas características, né? Até por isso que a gente chama de espectro, né? Porque vai do leve até o grave. Então, para que esse recurso seja utilizado, a gente precisa realmente avaliar quais são as características específicas dessa criança e as dificuldades que ela está apresentando. Então, a gente conta com o ABBA, né? Que é uma análise de comportamento aplicado. É bem intenso, né? E exige muito do profissional, tá? E exige muito a parceria da família também, mas tem trazido excelentes resultados. Tem também o Denver, né? Que é um método também muito utilizado e que ele também é bem parecido com o ABBA, mas a gente pode já usar nos primeiros anos de vida, com um ano já pode usar. Então, a partir de um ano a gente já pode estar usando essa intervenção. Tem também o PECS, que são esses símbolos que eu comentei, da pastinha cheia de figuras, né? Que a clínica também conta com esse recurso, né? O ABBA, o PECS, né? Então, tem o TIT, que é também um recurso que pensa muito também na estrutura do ambiente. Aí a gente já pensa na escola, né? Como é importante a escola também estar preparada e conhecendo os tratamentos. Qual o melhor lugar para essa criança sentar? A organização da sala. Exato, a organização da sala, do ambiente. Então, a gente conta com, citamos alguns, mas existem aí vários cientificamente aprovados. Muito bem, muito bem. Muito claro, que bom que temos acesso. Quero agradecer as pessoas que estão com a gente, o Sérgio e a Laura, né? A Kelly D'Ambros, equipe maravilhosa da Reabilite, né? Parabéns, Letícia e a Fono. A Janice de Chapecó, nossa amiga, obrigada também. A Cerley, Ampeze, boa noite, uma sugestão. Tem um filme baseado em fatos reais que é excelente. O Farol da Orca, né? Ela comenta aqui. Então, já tem um conhecimento maior e serve de apoio para a gente, né? Obrigada, Cerley, pelo comentário. Então, a Cerley nos explica que há um filme que pode ajudar, porque é fatos reais do autismo e é excelente. O filme se chama O Farol da Orca. E a Adriana Bonelli, que disse também que vocês são ótimas profissionais. Muito obrigada a todos vocês que participaram. Bom, a gente tem mais duas perguntas e aí nós vamos finalizar essa transmissão. Mas, dentro, então, dessas terapias e tratamentos, tem algo específico aqui, que é a pergunta número 7. É comum o TEA vir associado a outras patologias, meninas? Sim. Cerca de 85% das crianças, né? Ou pacientes com diagnóstico de autismo, eles vão apresentar de 2 a 5 comorbidades, né? Que são condições clínicas associadas ao autismo. E são, assim, entre elas, os transtornos de ansiedade, transtorno compulsivo-obsessivo, transtorno opositor-desafiador, déficit de atenção, hiperatividade. Dentro de todas as questões da fala, né? Questões também alimentares, intolerâncias alimentares, visuais, síndromes também, né? Algumas síndromes em cefalopatia, que é menos acometido, mas também acontece. Muito bem. E, então, agora a gente vai falar da questão dos riscos, porque, afinal, como a gente falou no começo, se a gente ainda não conhece, até está na descrição da nossa live, se a gente ainda não conhece um autista, possivelmente a gente vai conhecer, porque o índice é alto. É alto mesmo, Eliane. E, então, se o índice é alto, ninguém está livre, né? Pode acontecer com qualquer um. E isso é normal. E isso é normal. Mas a gente quer entender, então, quais são os riscos de uma criança nascer com autismo. Sim. O autismo, como a gente comentou no início, não se sabe a causa ao certo, né? Mas as pesquisas mostram que é genético. Ou seja, se você tem um parente na família que tem algum transtorno invasivo do desenvolvimento, algum transtorno neuroevolutivo, não propriamente o autismo, mas alguma coisa associada a essas questões que a Letícia comentou, a probabilidade de você ter um filho com autismo é maior. São as pesquisas que mostram. Também outro fator de risco é a idade dos pais, acima de 40 anos, até pelo material genético ser mais velho, vamos dizer assim, né? E a possibilidade de ter má formações é muito maior. Crianças com baixo peso, crianças com prematuridade também. Então, esses são alguns riscos que a ciência, que as pesquisas mostram, tá? De fatores. Então, é possível que aconteça. São riscos. São riscos. Mas os autistas são especiais, como nós somos especiais também, né? Mas eles são muito especiais e as pessoas que convivem e conhecem, talvez até vivam melhor, sabe? Porque dão mais valor para as pequenas reações que um autista vai dar, as respostas que o autista vai dar, que às vezes para um pai e para uma mãe nem vê, nem percebe. Cada vez mais conectado e fora dos princípios e dos valores reais, que é você perceber a evolução dos seus filhos, caminhar, construir com eles. Às vezes, para a gente, acaba passando, né? Alguma conquista dos nossos filhos e, certamente, para quem tem a oportunidade de ter um autista, existe um valor muito grande, né, meninas? Obrigada pela presença aqui, Eliane. Eu te agradeço. Letícia. A gente vai entrar agora no Instagram também, convidando vocês para assistirem a nossa live. E eu quero agradecer e já finalizar. Muito obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho da Clínica Reabilite. Autismo foi o tema de hoje. A gente encerra aqui porque tem o pessoal do Dale Carney querendo fazer um lanche, né? Um intervalo do curso deles aqui na Unimed. E nós vamos deixá-los também com o cronograma. A gente encerra aqui. Agradece a sua audiência, o seu carinho. E depois a gente responde os comentários. Nós vamos agora para o Instagram. Boa noite, pessoal. Boa semana. E sem terminar, antes de terminar, eu quero falar que nós estávamos agora há pouco na cidade de Seara, onde Seara comemorou hoje o seu aniversário de 65 anos de emancipação político-administrativa. Parabéns, searaenses. Vocês que conheceram a partir desse mês a Unimed também. A Unimed está lá com exames de ultrassonografia, agendamento de exames e parte comercial. Parabéns, Seara, por esse aniversário. Tinha uma quermesse tão linda lá, mas a gente teve que voltar correndo por causa da transmissão. Teve um desfile onde todas as entidades da cidade desfilaram, mostraram aquilo que Seara tem de bom. E tudo isso vocês vão acompanhar a partir de amanhã aqui no Facebook. Essa semana também é uma semana, meninas, muito importante para a nossa Unimed, porque a partir de segunda, ou melhor, desde segunda-feira, a Unimed iniciou aqui em Concorde os trabalhos de um consultório médico. Então, todas as noites, das 18h às 21h, tem um profissional médico cooperado atendendo os clientes Unimed que não conseguiram, por vezes, atendimento nos consultórios. Sabe aquela fila do dia que o horário vai se estendendo? Então, é para esses pacientes que nós, a partir de segunda-feira, iniciamos esse trabalho aqui. Então, se você tem interesse, é só você ligar para a nossa central e fazer o seu agendamento. Agora sim, boa noite a todos. Boa noite, meninas. Até mais, pessoal.